Música Comemora-se hoje o Dia Internacional da Criança. Por ocasião da data, alunos da escola primária 3 de fevereiro visitaram as instalações da TV Surdo para assistir ao processo de edição de matérias. As crianças, num total de 49, visitaram também a IREX e o Media Lab. O objetivo desta visita foi as crianças entenderem a necessidade de convivência numa sociedade inclusiva. Música 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 Música